Queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje nós nos encontramos aqui na Rádio Vibe Mundial e hoje o assunto vai ser assim pra abrir sua mente, tirar você da ignorância, fazer com que você compreenda a espiritualidade porque sarcedote, sarcedote vai ficar enganando os outros, falando besteira, tem um monte por aí agora vamos falar a verdade, vamos parar de ser mimimi, vamos parar com essa porcaria de ai por que lá na minha casa caridade, você quer caridade? você quer pena? monta um galinheiro, senta lá dentro e fica esperando as galinhas, pronto porque as pessoas tem que aprender uma coisa, Exu, Orixá, entidade, não tá aqui pra ser garçom de ninguém tá, vocês acham que a entidade vai ficar ali esperando né você vai lá, segunda, toma passe com o espírito e não resolve a sua vida, toma na situação então quem tem que tomar vergonha é você, parar de encher o saco dos espíritos, entender que a espiritualidade está cansada de você por quê? porque você não toma a régua da situação da sua vida e pra que você possa tomar vergonha na sua cara, levantar desse sofá e tomar na régua da sua vida o tema de hoje é a Renata, qual é, qual é? ebó, a importância de ter axé ebó, a importância de ter axé como cutuar Exu através de ebó e por aí vai e aí por aí vai, porque gente, olha só, pessoas incompetentes não cutu Exu pessoas incompetentes ficam reclamando da vida e se lamentando bota a culpa no diabo, bota a culpa não sei em quem e bota a culpa em todo mundo menos em si mesmo, tá? não adianta você fazer o melhor ebó não adianta você levar a melhor oferenda pra Exu se você não muda suas atitudes se você não muda o seu jeito de pensar, de ser e de agir não adianta você fazer magias para ter prosperidade se você é uma pessoa impregnada na ignorância impregnada em energias negativas no qual você mesmo não tem capacidade de mudar, por quê? porque você se acha poderoso em tudo mas você não é poderoso com você mesmo você dá opinião você mostra o caminho pra todo mundo você é o cara que é o chabichão que é o bichão, você é o bichão na vida do outro e na sua vida você é o Zé Ruela esta é a verdade para! tá feio? você dá conselho você fala pra pessoa a pessoa muitas vezes ela liga aqui na rádio pra quê? pra dizer assim olha eu quero saber se isso vai dar certo peraí você quer saber se isso vai dar certo? e qual foi a atitude que você tomou e a Renata dá certo? eu tenho que adivinhar? se eu for adivinhar eu vou adivinhar o número da loteria infeliz não vou adivinhar a sua vida não aqui é ciência é estudo esse negócio de jogo de búzio ai porque Exu falou no meu ouvido esse cara precisa de tratamento, viu? esse pai de santo que fica jogando por intuição ele precisa de tratamento, gente para de ser maluco tarô tem estudo baralho de cigano tem estudo jogo de búzio tem estudo são mais de 256 odus aí que faz as combinações dentro de vários itans relatando várias coisas ai o cara chega aqui e fala ai você tem que me ajudar porque eu tenho um dom tenho um dom de falar a verdade da sua cara você tem uma vergonha ó meu dom esse é meu dom outro dia nós fizemos um programa aqui ai o pessoal ligou depois fala que gostou da autologia mas que muitos tem medo você tem que ter medo de estar vivendo essa vida que você está aí, meu amigo você tem medo? ai tem medo do mestre que o mestre chama a minha atenção fala o que eu não goste é a mesma coisa você vai lá no médico o médico pega os exames ele vai interpretar o exame ele não vai olhar para a sua cara e falar assim olha você está assim porque você não rezou você está assim sabe por que? porque é um pecado gente, para de ser retardado que planeta vocês estão? fala não, eu quero saber que planeta vocês estão para mim não ir eu não vou aí porque vocês tem que começar a compreender que quando a gente faz odologia você nasceu ai a Renata fez aniversário John Wick dia 3 do 2 olha lá parabéns foi a Renata de 1999 aonde isso? aonde mãe de duas criaturas lindas Murilo e Clara entendeu? cabelo branco como é que pode isso? está vendo John? essa daí está junto com esse povo aí que está querendo ouvir a mentira ai o cara liga aqui eu faço a odologia se você nasceu no dia 3 do 2 de 99 que nem a Renata olha lá olha fala eu quero só ver algum mentiroso me desmentindo nas redes sociais só a mãe só a minha mãe ela fala assim lá em 1991 eu estava dando a lousa a essa criatura quero ver você desmentir sua mãe ai eu quero ver entendeu? então as pessoas querem que eu minta não eu tenho que agradar todo mundo gente eu não venho fazer problema para agradar ninguém entendeu? eu não agrado a minha mãe eu não agrado a minha esposa não agrado as minhas filhas imagina os outros eu me agrado sabe por quê? porque eu sei que eu vou falar uma verdade para você eu vou chegar em casa se você me perguntar amanhã eu vou continuar afirmando a verdade agora se eu mentir jogar fazer 10 odologias você acha que eu vou lembrar das 10 mentiras que eu contei aqui? não então gente vocês tem que aprender uma coisa que o orixá Exu ele é um espírito poderoso mas ele só vai trazer a força ele só vai trazer a evolução para aquelas pessoas que realmente tem consciência do que é verdade a Fizebó a Fizebó gastei lá 2 mil com o pai de santo mas não vi resultado mas o que você fez ah ele falou que eu ia arrumar um emprego tá do que? qual o endereço? qual a empresa? para onde vai? para onde vem? vocês estão vivendo em Nárnia para de viver em Nárnia para de ser pessoas de mente fechada abre as asas e voe até a galinha que está no galinheiro agora uma hora dessa está tentando voar para subir no puleiro para dormir mas ela está fazendo esforço e você está aí sentado né? olha lá a cara do John Wick para mim aqui está hoje né John? não estou falando a verdade agora eu vou te fazer uma pergunta você falou de Ebo de Exu agora a minha pergunta é o seguinte explica para as pessoas o que realmente é o Ebo Ebo não é limpeza espiritual tá gente? se algum pai de santo falou que você fez Ebo para se limpar você manda ele tomar vigor na cara em primeiro lugar porque suja você passa lá a cara já no corpo para ver se não suja já começou a mentir Ebo não é para fazer limpeza espiritual Ebo é para agregar energias espirituais na sua vida fazer com que aquilo ali que você precisa seja cumprido então quando o Sarcedote não estou dizendo pai de santo não Sarcedote aquele que estuda aquele que conhece ele sabe o que é Ebo Bibô para que serve Ebo Bibô na sua vida? Etutu IPC né? para que serve essas energias na sua vida? não é para te limpar tá? mas sim para agregar energia no seu karma para trazer força para que o seu destino possa se mover e te dar uma nova chance ah mas eu quero dar um agrado quando você vai dar um agrado você não pode dar na sua casa que nem eu vejo agora o povo né? porque agora tinha antigamente só os terreiros tinha aí os terreiros de umbande de canomblé agora a gente tem os terreiros de tic toque nós temos os terreiros de tanque já viu os terreiros de tanque? o cara monta o otário dele de Exu e Pombogê de base do tanque dele é o terreiro do tanque entendeu? tem gente que não compreende que estas entidades necessita de locais apropriados para que você possa elevar a energia daquilo ali ah mas meu pai de Santos jogou o búzio nem é o de dar o orixá é o búzio ele jogou o búzio e viu minha pombagira minha pombagira estava aqui respondendo a dama da noite falou que eu preciso dar uma cabra só que aí no dia que ele foi dar a cabra para a dama da noite a cabra estava prenha e aí? que ritual que ele fez? você sabe que existe um ritual diferenciado para isso né? e aí Renata quando o bicho está prenha mas as pessoas de casa será que elas sabem? por isso que elas gostam do fácil vou acender uma vela outro dia a minha falou assim se eu acender uma vela para o meu anjo da guarda ele vai ficar feliz? falei quem vai ficar feliz é quem vendeu a vela para você porque o seu anjo já é a própria luz de Deus ele é a própria energia de Deus ele não precisa de luz ele precisa de outras coisas mas eu não posso falar porque eu não cultuo esses negócios de anjo então eu não vou falar aí a pessoa chega e fala assim ai mestre você não dá uma deda não, quer que eu minta? eu vou mentir então vou começar a mentir vela para ajudar a guarda certo vira pensamento eu quero saber como que Exu vira o pensamento de uma pessoa que pensa 132 mil pensamentos por minuto eu quero saber como que Exu faz para virar o pensamento da pessoa será que tem uma roleta russa? será que Exu tem uma roleta russa e a Renata? não porque são coisas que vocês pedem para a espiritualidade que não existem para de pedir coisa que não existe ah, porque eu fiz um ebó através de signo eu sou de leão e o pai de São Paulo falou que eu tinha que fazer um ebó para Xangô para as pedreiras não sei o que gente você tem que consultar para você consultar o Sarcedote vai jogar né um oráculo e dentro desse oráculo vai aparecer um Odú no qual Exu vai participar desta reunião né quando o Sarcedote fizer o Idubá Idubá é reza quando ele reza olá o Jonin quando ele falar sei lá o que ele vai chamar Exu e Exu vai trazer um Odú e o Orixá vai falar a necessidade né no Odú e o Yorio Ika Orumilá ele fala que a pessoa para não morrer tem que fazer uma estatueta de banana fazer um boneco de banana e cobrir com lençol como se fosse um próprio cadáver para aliviar a pessoa da morte então esse Itã ele já fala que Exu está falando para o pessoal olha se você fizer isso eu vou falar eu vou começar a gritar lá para a morte que seu corpo está aqui esperando ela quando chegar a morte não descobre o corpo humano por isso que nasceu esse negócio de cobrir um morto com lençol branco você já viu quando você vai no hospital reconhecer um cadáver está coberto com lençol branco porque a morte não tem permissão de levantar o que é material ela não tem permissão então ela pega a alma ali que estiver ali vai se não for aquela pessoa já era fala aí a Renata está querendo espirrar? não eu ia pegar um negócio mas esqueci onde está está lá hoje aí a Renata ela que fez aniversário a terceira idade está batendo ainda no cérebro dela ela ainda não acostumou com os 40 anos dela 40 anos? deixa eu te fazer uma pergunta em quais situações é feito ou é bom para uma pessoa? situação na qual a pessoa não consegue encontrar soluções para os seus vamos dizer eu tenho um problema aqui eu não consigo encontrar solução vou dar um exemplo prático muitas vezes eu quero resolver aquilo e a pessoa não quer entrar em acordo eu quero eu estou trabalhando lutando para conseguir alguma coisa e não dá certo por quê? porque você tem que ver a vida do pai de santo primeiro você chega na casa do pai de santo aí o cara tem uma vida estruturada é porque ele faz ebola para ele primeiro porque você acha que é a mesma coisa está todo mundo com um problema de saúde no mundo aí aí eu tenho a vacina eu vou primeiro testar em mim já que é bom eu vou testar em mim já fiz todos os técnicos eu vou testar em mim para mim não morrer depois eu vou lá fazer agora testei não o cara quer o quê? que o pai de santo fala não porque se você fizer ser bom você vai conseguir um emprego aí você pergunta o pai de santo você faz o quê? aí eu atendo as pessoas o dia inteiro fazendo live emprego é esse? então primeira coisa que Exu vai mostrar para você quando você chega na casa do sarcedote organização, limpeza e a conduta do sarcedote existe casos assim por exemplo você fala assim olha realmente aqui tem que ser feito ebó não esse caso a gente pode usar tal magia de um momento existe? existe você pode citar para a gente? um exemplo quando uma pessoa está azarada ela não tem dinheiro para fazer um ebó você pergunta para Exu se rezar Aure Aionun Isoré Inferão o que vai ser para a pessoa? porque muitas vezes a pessoa quer um emprego mas ela não é bem vista e o inferão serve o quê? para atrair é uma atração ela precisa ser atraigente para o convívio dela aí faz resolve mas aí você já diz para Exu e por Exu da pessoa que você não está querendo de briar ninguém mas você quer dar um caminho para a pessoa voltar fazer aquele ebó porque existe existe várias soluções dentro da espiritualidade eu vejo muito quando você vai atender os consulentes principalmente as pessoas que vão atrás de trabalho amoroso você sempre indica para que a pessoa faça um ebó antes de começar a narração por que disso? porque Exu fala que se você não der estrutura para aquela pessoa para ela controlar a vida dela o caminho dela ela pode se perder no caminho transformando o amigo em inimigo e o inimigo em amigo né Urumila ele fala que Exu Odara tinha que controlar o acesso das pessoas até a casa dele e quando Exu Odara não recebeu a parte dele ele tirou a estrutura de Urumila Urumila perdeu a estrutura agora se o próprio Urumila perdeu a estrutura imagine nós aqui seres humanos que queremos fazer amarração que queremos um bom emprego que queremos ganhar dinheiro fácil né então a pessoa ela deve em primeiro lugar fazer o que? atrair aquilo que é necessário para a vida dela porque as pessoas elas fecham os olhos diante dos problemas e elas dão oportunidade para o azar entrar por quê? porque quando ela acorda Exu está do lado da cama dela é Exu que está ali te olhando e a Renata é Exu que está do seu lado ali escutando o que você está falando entendi aí a pessoa já levanta reclamando a pessoa já levanta xingando a pessoa já tem um mau costume e ela quer ajuda da espiritualidade a espiritualidade não vai ajudar então você faz o EBO dentro do dentro do jogo de busos você tem outras ferramentas para conversar com o orixá com o Exu que são o IBO o IBO ele vai determinar se é positivo se é negativo se é um caminho de orixá de adê de orixá de orixá de funfum de ancestralidade de cabeça o que você precisa por isso que muitas pessoas hoje estão pagando esses rituais aí que existem rituais coletivos tem muita gente aí gastando dinheiro com ritual coletivo coletivo amoroso você disse? em todos aspectos ritual coletivo do amor ritual coletivo para a prosperidade ritual da não sei o que só que essas pessoas fazem o que? o que elas fazem? o que elas fazem? nesses rituais? eu acredito que elas só coloquem o nome lá um em cima do outro e pronto não tem uma invocação não tem qual é a diferença nossa que nós fazemos um ritual? a nossa diferença é que nós consultamos primeiras entidades sabemos os elementos corretos que vai ser colocado ali cada elemento é para uma pessoa específica é chamado o nome é colocado os pedidos individualmente essa é a diferença bom não precisa falar nada é só entrar lá no nosso instagram pessoal que depois terminar a live e ver os depoimentos outra coisa o cara oferece a prosperidade aí eu te pergunto com quem que eles oferecem a prosperidade a evolução do negócio fala para mim é Renata é complicado é por isso que eu estou falando que não existe agora eu vou fazer um ritual de prosperidade corixá ade ade vai me trazer um odú ade vai me trazer um ritual ade vai me trazer os alimentos ade vai me trazer o ofó vai me trazer tudo para rezar para aquelas pessoas essa é a diferença entendeu você está entendendo sim essa é a diferença do ritual é a mesma coisa ritual da prosperidade com Maria Padilha mas peraí qual Maria Padilha que vai ser invocada a Maria Padilha da pessoa ou a Maria Padilha do consulente por isso que tem coisa que não dá agora se você chegar e falar assim ritual dos desejos com Maria Mulambo vai ser invocado aquela energia de Maria Mulambo Maria Mulambo não estou falando que é a minha Maria Mulambo estou dizendo que é a Maria Mulambo aí pode invocar VAR é a diferença é que as pessoas estão desesperadas em ganhar dinheiro então elas inventam que nem nós estamos agora fazendo o ritual nós vamos fazer dia 29 né ritual de Ossé Onan mas já foi consultado Orixá Onan já foi consultado a casa aonde vai ser preparada este ritual o nome das pessoas que estão dando já pra pra gente averiguar que elemento aquela pessoa precisa qual que ela não pode então é um trabalho de um mês agora a pessoa faz ó semana que vem por apenas 19,99 eu vou fazer o ritual Nasce Cabelo no Careca e aí você está desesperado você vai até o Nasce Cabelo no Careca então não é assim que funciona gente não é assim por isso que é aonde Orumila vai sentar para consultar a pessoa ele chama Exu para ser testemunho entendeu Exu vai ser testemunho Exu vai estar ali Exu vai estar anotando tudo que está sendo falado aí você vê os sarcedotes aí hoje passando mal no Ebo os sarcedotes caindo na rua os sarcedotes passando necessidade por quê porque ele não fez o acordo com Exu na hora da consulta Exu não aprovou aquele trabalho qualquer pessoa independente da religião que ela tenha ela pode fazer Ebo qualquer pessoa crente tem problema evangelho tem problema macumbê tem problema cristão tem problema também tem problema quem não quer solução do problema quem não quer chegar em casa e deitar na cama e poder dormir todos nós todos nós mas a maioria das pessoas que hoje estão buscando trabalho espiritual são pessoas desesperadas eu aconselho as pessoas ao invés de procurar pai de santo vai procurar um psiquiatra gente é melhor por quê? pelo menos você não enche o saco da espiritualidade com coisas que você não quer resolver olha só um exemplo ontem à noite eu joguei para uma cliente né eu não queria atender eu não queria atender eu disse para atender não né aí a pessoa a pessoa sentou no jogo quando ela sentou Exu falou para mim por que eu não teria que atender ela tá vendo mas você não queria vamos lá você não queria atender porque você não queria ou porque você teve algum sinal algum alerta eu não queria atender eu não queria entender eu não quero te atender quando eu sentei para jogar eu entendi o porquê eu não queria jogar para aquela pessoa então ali por trás de você tinha uma energia isso é a espiritualidade é Exu aí Exu falou olha falou na cara dela você já é você está procurando resolver um problema que não é seu ela estava querendo resolver um problema que era dela que era da filha dela e a filha não queria aquilo na vida dela a filha falou eu não quero essa pessoa mais na minha vida eu não quero mais trabalhar nessa empresa eu não quero deu e a mãe e a mãe fez o que? insistindo você está vendo porque a gente sente gente não é porque a gente não gosta do ser humano é porque nossa criança que horas você acorda para rezar Exu todo dia todo dia eu vou eu vou lá rezo Exu rezo minha cabeça peço para Deus me dar né um direcionamento então a pessoa muitas vezes ela quer ouvir ai ele não quer me atender eu não vou ligar para ele já que ele não quer me atender não é isso gente é espiritualidade como aconteceu também uma vez um carro de uma moça quebrar na porta do meu barracão verdade e ela fez o que? foi pedir ajuda e estava tendo o que? estava tendo um trabalho espiritual e quando ela adentrou dentro da casa de Orixá a entidade falou tem uma moça lá no portão traz ela aqui e ela desceu e a entidade conversou com ela ela falou não mas meu carro quebrou aqui eu não vim conversar a entidade falou mas eu vim conversar com você e falou coisa e hoje nós somos eu sou sarcedote dela hoje eu aconselho a família dela inteira por quê? você está vendo a diferença gente? vocês estão vendo? então deixa eu te fazer uma pergunta já que você está falando isso que você foi praticamente tocado pela espiritualidade sentiu né essas pessoas que por exemplo vão ter um compromisso ou um passeio ou algo do gênero e está em casa ela fala eu não estou afim de entrar o lugar mas ela tem que ir você acha que isso é espiritualidade tentando avisar ela? é o Exu Exu avisando todos nós temos Exu então Exu está avisando antes de você consultar com o Marcelo Albão bate a cabeça no chão e pergunta Exu eu devo ir lá? Exu vai te dizer sim ou não? como eu tenho pessoas de outros terrenos que o caboclo do país você vai procurar essa pessoa entendeu? então a espiritualidade que manda não sou eu não é a Renata não é ninguém é a espiritualidade por isso que eu acredito no Orixá Exu acredito que vocês possam melhorar a vida de vocês sim através de Exu então nós vamos para um breve intervalo e depois do intervalo você já pode estar ligando odologia hoje hein gente na rádio vibe mundial qual é o número? 31 71 0 2 2 1 já voltamos após o comercial voltamos com o programa conhecimento de ser e hoje o povo está perguntando se eu estou nervoso não estou nervoso estou sendo sincero porque cansa gente querer ajudar quem está morto as pessoas estão mortas ai tá bom a vida é bela ai a vida é isso para gente para quer romantismo escreve livro romântico quer ir para a conquista vá para a luta depois vai para a conquista e aí você já pode estar ligando aqui no telefone 31 71 0 2 2 1 rádio vai mundial e a gente vai fazer só odologia você prometeu odologia aí para o pessoal no instagram mas eu preciso que eles mandem aqui a data de nascimento pessoal do facebook de repente alguém no facebook mande aí suas datas de nascimento então gente quando a gente fala de exu dentro de um ebó ele está falando de alguém que vai estar ali olhando para vocês e por vocês é a espiritualidade não é o meu exu é o exu de vocês quando nós falamos em tratar exu quando nós falamos em levantar a espiritualidade para exu nós estamos falando em conquistar a energia de exu para a sua melhora ah porque tem que falar manso porque senão eu não faço gente é a sua vida é a sua conquista é o seu amor é a sua vida é o seu conhecer é o seu fazer então mude mude para o seu bem tá certo alô tudo bem tudo bem com quem eu falo Adriana oi Adriana eu falo aqui de Santo André eu queria saber que eu tenho um concurso para ver tá e eu queria saber que eu vou passar qual a sua data de nascimento 27,6,7,8 então escuta aí que exu vai mandar a mensagem aí para você tá bom obrigada viu um beijão até no fim axé tchau tchau olha Adriana você não está numa fase muito boa não viu sua fase está bem parada bem travada é muitos obstáculos você está trazendo uma carga energética de 2023 para 2024 no qual você não está nem conseguindo aproveitar o sabor do café que você toma de manhã mulher imagine você fazer um concurso assim primeira coisa é acalmar essa cabeça tranquilizar dormir voltar a energizar tentar buscar equilíbrio tá se você precisar de equilíbrio precisar de energia positiva não tem como você fazer uma ebola liga lá no núcleo ajo belo que nós temos várias magias para te ajudar Adriana porque você está precisando desacelerar um pouco tá tem mais alguém na linha aí alô tudo bem o que eu falo Jefferson pode só dar atascimento Jefferson é eu estou te entendendo não Jefferson caiu alô alô o que eu falo é Mirela Oi Mirela Oi boa noite tudo bem tudo sua pergunta só dá atascimento é 1 no 1075 a pergunta é que eu e meus irmãos minha mãe nós temos um imóvel comercial em São Bernardo né na prece de maia para alocação quero saber se a gente vai demorar para alugar logo ele qual o número do imóvel 954 escuta aí que eu vou falar tá bom então vamos lá primeiro lugar aqui deixa eu ter um recado para para dar para Mirela em primeiro lugar esse local está com uma energia bem pesada ele demonstra uma energia velha uma energia sem força uma energia na qual vocês estão tentando lutar algum tempo já para colocar isso lá para alugar para fazer alguma coisa mas a energia está pesada e outra coisa Mirela quem está à frente dessa locação tem que passar por uma limpeza tá uma abertura de caminho a pessoa está carregando o mundo nas costas parece que ela não está aguentando o que ela está vivendo no momento então precisa tratar disso certo quiser realmente tratar essa energia e melhorar é só ligar no WhatsApp no nosso WhatsApp 011 97268 7929 ou você dá um Google Marcelo Albano isso aí vamos pegar o pessoal do WhatsApp aqui o pessoal do Instagram não sei da onde a gente está pessoal do Instagram Anete 6 do 4 de 1985 Anete vamos ver o que eu chutei para falar aqui nessa odologia da Anete aqui olha Anete vamos aprender uma coisa você é uma mulher só você é uma pessoa só para resolver 10 coisas ao mesmo tempo certo vamos ser igual o Jack Stripador parte por parte com calma com delicadeza você não está conseguindo resolver seus problemas você está pegando o problema dos outros para de querer ser mãezona de todo mundo para de falar que você vai ajudar para de falar que você vai conseguir você não vai porque a sua energia travou e está te trazendo um problema nas costas né problema nas costas e nas pernas então observa aí que você vai ver o que está acontecendo qualquer coisa dá um Google aí Mestre Marcelo Alba e bora fazer uma limpeza cuidar de você tratar sua energia tá bom alô Oi boa noite Mestre Marcelo Jefferson novamente caiu a linha Oi Jefferson desculpa sua a data 13 de 4 de 1970 sua pergunta a pergunta é será que o meu trabalho agora vai porque parece que deu uma destravada na minha vida será que vai agora vamos ver aí olha só o que eu chutei para dizer para o Jefferson no dia de hoje né Jefferson aprenda uma coisa não se iluda com esse destravamento aí que é passageiro viu daqui a pouco vai travar tudo de novo você precisa tomar rédea da sua situação da sua vida aqui fala muito de travamento de elementos seus elementos estão em conflito existe alguma coisa que vem te travando e você não quer tratar isso você quer resolver sua vida financeira resolva esse problema que está te bloqueando dentro de você precisa tomar uns banhos usar magia sabe conseguir realmente alinhar a sua vida com a sua espiritualidade parece que você está indo para a esquerda e sua espiritualidade está indo para a direita então vamos tratar isso aí junto tá bom Google Mestre Marcelo Albão vamos pegar um do Instagram agora bora Cauã 21 do 1 de 2000 é novinha não tem problema na vida não Cauã vai jogar playstate que você ganha mais entendeu eu com a sua idade estava jogando playstate olha que mentira que mentira olha não então vamos lá Cauã Exu fala que é para você em primeiro lugar ouvir as pessoas mais velhas tá buscar conselho com pessoas velhas não acredite no que as pessoas estão dizendo para você você está numa fase aonde você não está sendo reconhecido pelo seu sacrifício e muitas vezes você quer impor a sua verdade você quer sabe impor ali que as pessoas aceitem o que você está vivendo o que você está fazendo e isso vai demorar um certo tempo você só vai conseguir ter as pessoas te ouvindo depois dos 36 anos porque você tem um karma tá que está relacionado ao pai ou a mãe é que eu estou fazendo uma odologia completa eu estou fazendo por cima mas tem um karma aí que você trouxe de pai ou de mãe que ferra com a sua vida então vamos tratar isso aí tá bom alô alô caiu a ligação caiu a ligação alô alô boa noite boa noite com quem eu falo Claudete de Guarulhos Claudete de Guarulhos sua data Claudete 12 do 1 do 64 sua pergunta cortou 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 tá muito ruim sua ligação eu quero saber se eu vou receber meu benefício de novo que foi cancelado tá certo então escuta aí eu ia dar uma resposta mas eu não posso né não posso que todo mundo já ficou assim agora vem a bomba vem o chute a gol mas não vou fazer isso primeiro lugar Claudete Exu fala que você vai ter dificuldade sim esse ano não é um ano positivo pra você você vai ter que lutar muito vai ter que correr muito vai gastar muita energia para recuperar aquilo que você perdeu tá esse benefício não está no seu destino viu então vai ser complicado aí parece que o que já tinha que ser já foi agora é uma nova etapa uma nova vida uma nova época pra você então tem que procurar aí agradar um pouco a sua espiritualidade pra ver se você consegue voltar pro seu destino tá bom alô hoje o telefone da vibe está igual eu caindo toda hora pior que eu estou com iniciação dia ou de xangô fazendo iniciação chegar em casa tem mais trabalho então pegar um aqui do instagram patrícia fernandes 7 do 4 de 83 pessoal dá uma curtida na live dá uma curtida compartilhe eu estou aqui fazendo odologia pra vocês dando energia positiva pra todos vocês vocês não tem coragem de compartilhar com um amigo você é preguiça então vamos lá patrícia olha só é uma fase da sua vida de mudança transformação porém você vai ter que buscar algumas coisas do passado algumas situações que você deixou lá atrás você achou que você ia entrar em 2024 que você não ia ter que carregar essa mala sem alça você acha ah bebê acorda né porque você vai ter que resolver isso patrícia você vai ter que pensar repensar nas consequências que você teve lá em alguns anos atrás pra não voltar pro seu futuro é bom cuidar da espiritualidade agradar bem aí orixá pra você ficar parada um pouco tá certo então vamos lá caiu de novo a ligação aqui a Anete falou que perdeu a odologia Anete depois vai ficar salva essa live lá no youtube raízes do culto ou no youtube da rádio vibe mundial e você pode assistir novamente isso aí gente deixa eu te fazer uma pergunta aqui muito importante faça as perguntas esse show pode recusar um ebó ou é consultado antes pode recusar um ebó sim que durante a consulta o que que acontece é a situação atual aí o consulente pode demorar uns 20 dias um mês pra fazer aí ele volta né e quer fazer aquele ebó certo só que o sarcedote ele vai analisar aquele jogo daquele momento e aí ele vai preparar tudo e vai chegar no pé de Exu e vai rezar vai rezar tudo que é necessário e vai ofertar Exu e Exu pode dizer assim não quero esse ebó aí cabe ao sarcedote né de ser simples porque eu não gosto da palavra humilde eu não gosto dessa palavra eu tenho até seu negócio com essa palavra humilde ser simples e perguntar a Exu qual o motivo dessa oferenda o que está faltando porque pra todo veneno tem um antídoto então um bom sarcedote treinado ele sabe o que fazer naquela situação ok alô boa noite Marcelo boa noite que eu falo é José Jundiaí oi José tudo bom tudo bem e vocês tudo bem graças a aula do Mário então tá bom sua data acima e sua pergunta é José Jundiaí é 23 do 10 de 62 qual a sua pergunta financeiro por favor ok então fica aí escutando que a gente vai falar aqui contigo olha José realmente a sua vida financeira ela está desequilibrada e a culpa disso é você porque você é uma pessoa que pensa muito nos outros você tem um coração bom só que tá faltando a amabilidade para com você mesmo você cuidar de você começar a dar tarefa para as pessoas que estão ao seu redor para de querer segurar tudo sozinho para de querer achar que se balar e cabe mais gente que não cabe não você está saturado você está cansado você está precisando de um tempo para você tira umas férias acurta um pouco você mesmo porque a sua energia só vai circular e trazer prosperidade a partir do momento que você se desbloquear tá certo quiser desbloquear é só procurar ir no Google é só jogar nas redes sociais Marcelo Albão tem nossos telefones ir lá e marcar uma consulta pessoal e fazer o ritual de Exu também que é bom alô alô com quem eu falo com a Maria sua data 5 só data qual sua pergunta se minha aposentadoria vai sair vamos vamos ver Maria vamos ver e aí vamos ver o que eu estou para te dizer tá bom minha linda ok obrigada nada então olha só a Maria ela já vem com essa coisa que todo mundo vem será que vai sair minha aposentadoria vocês não acreditam Exu primeira coisa que Exu fala diga vai sair minha aposentadoria sim esse ano Exu é o orixá do infinito então ele pode transformar com esse ritual de Onan Maria se eu fosse você eu participava desse ritual todos vocês que fizeram odologia eu ligava vou participar desse ritual aí de Onan como é que funciona por quê porque a Maria ela está numa fase onde alguma coisa espiritual está mexendo com o sentimental dela então o sentimental está muito pesado ela está muito desanimada sem fé volúvel muitas vezes você Maria não quer estar no meio de pessoas você vê que você fica meio reclusa assim no cantinho sem vontade muitas vezes você prefere estar comendo sozinha fazendo tudo sozinha porque alguma coisa espiritual entrou na sua vida e está te puxando para baixo alguma coisa está acabando com você e você não está percebendo então vamos trazer isso para fora cuidar tratar e fazer você ser uma mulher aposentada e trabalhou vários anos então nada mais justo do que receber seu benefício agora eu quero fazer um convite para todos vocês então faça dia 12 de fevereiro mestre Marcelo Albano estará sendo homenageado será o rei do bloco eu sou eu sou do axé dia 12 aqui na Augusta vamos para o axé quero mandar um grande abraço para o Gan Velasco ele está aqui nos assistindo no Facebook o Gan Velasco esteve na casa de Maria também no esquenta muito bom gente muito bom mesmo e o segundo convite é que vocês participem do Océ Onan que é um ritual realizado para o Ixu Onan chame a gente no WhatsApp a gente vai passar todos os detalhes pode participar de forma online não tem problema algum a gente vai enviar informações do que precisa para estar participando de forma online e agora eu quero te fazer uma pergunta quais outros rituais que podemos fazer para o Ixu? eu vou fazer a odologia e eu vou explicar essa ok alô alô com quem eu falo? com Helena oi Helena tudo bem? tudo bem sua data de nascimento Helena? é o seguinte é que o meu filho mais velho ele faleceu é fazer três anos em junho é mas eu não consigo assim fico emocional muito muito alto muito triste entendo vamos ver aí o que podemos fazer basta só dar nascimento que eu vou analisar aqui qual a sua data Helena? eu sou de 1º de novembro de 1943 tá escuta aí que eu vou passar para ti olha só Helena o que eu chutei para dizer aqui na odologia é o seguinte o espírito dele não tem paz você não deixa o espírito dele em paz você tem o número 11 o número 11 fala da ancestralidade o número 11 ele fala da necessidade de desapegar né daquilo que não que não tem mais vida que está entre nós fala da necessidade de você tranquilizar sua cabeça porque você está ficando doente com isso Helena seu filho ele cumpriu a missão dele eu sei que não é da lei da natureza a gente enterrar os filhos mas os filhos enterraram os pais né só que você tem que ver o sofrimento que ele teve e o que ele passou na vida e isso está atrapalhando a evolução dele então você tem que procurar cuidar de você esquecer um pouco deixar ele ir tá bom vou responder a pergunta agora qual foi a pergunta quais outros rituais nós podemos fazer para Exu nós podemos fazer ebobibô nós podemos ofertar né que nós chamamos de adimum que é comidas nós podemos dar a Exu obi acaçá dendê gin sal nós podemos fazer para Exu também acará que aqui no Brasil todos nós conhecemos como acarájé fazer seis acará comer um na frente do assentamento de Exu e esfarelar o resto sobre o altar de Exu pedindo a Exu que coloque palavras boas na nossa na nossa vida palavras boas para falar com os outros palavras boas para ajudar pessoas né e se a pessoa muitas vezes ela fala assim ah eu não tenho Exu eu sou só simpatizante existe banhos que sarcedote de Exu faz que prepara sarcedote de Exu que prepara para ajudar pessoas porque Exu é um orixá que você precisa de adorar o fó e que para trazer a presença dele não é como todo mundo fala é qualquer um pode chegar e fazer coisa para Exu tá mas para você fazer tem que jogar o bi e aí como é que joga o bi como é que você consulta o Exu se ele está ali e se for um inimigo espiritual seu que está ali então são essas coisas simples que podem ser feitas o Ossé seria um dos rituais também o Ossé sim o que seria o Ossé só para as pessoas entenderem Ossé é a palavra limpar organizar colocar em ordem então quando você faz Ossé é colocar em ordem a energia daquela pessoa é dizer para aquela pessoa você está perdido infeliz está perdido aí sem bússola então vamos colocar você no caminho vamos fazer com que Deus te abençoe de novo tá as pessoas elas tem que compreender quando nós falamos em Deus nós falamos em Olodumare Olorum Edumare são todos os nomes de Deus então ele pode te ajudar e esse Ossé ele vai ser rezado o nome da pessoa ali quando nós falamos Kim Urukó qual é o nome dessa pessoa? Exu essa pessoa veio aqui hoje pedir para que você faça isso aí através dos Orquídeos Adurás através das cantigas Exu vai saber o que cada pessoa que foi chamada ali precisa entendeu? Sim, entendi vamos fazer mais uma aqui do Instagram rapidinho pode ser? Não, tem alguém ali vai na linha na linha quem está na linha? Alô? Oi, boa noite boa noite o que eu falo? Rafael Oi, Rafael qual é a sua data de nascimento? É 28 de nove de meia oito Ok qual é a sua pergunta? A minha pergunta é referente à espiritualidade eu estou faz tempo uns quatro anos para cá vindo bastante e aí eu procurei em uma casa não senti a energia em uma casa e eu estou indo nessa segunda casa que seria vai tentar e eu queria saber se vai dar certo enfim eu sinto muito assim tantas de energia eu já enfim eu estou me autodefendendo entendeu? Sim então eu quero saber se esse local que eu vou que vai me trazer então escuta aí que eu vou ver o que eu chutei para dizer nessa odologia sua aqui Ah ok então vamos lá Rafael em primeiro lugar né pela sua data de nascimento você está diante de desafios espirituais essa casa primeira segunda terceira não vai dar certo para você porque o problema está nas casas está com o Rafael o Rafael em primeiro lugar ele precisa sentar e fazer uma boa consulta com o oráculo entender o que a sua cabeça precisa Rafael você está escutando a voz de todo mundo menos a sua própria espiritualidade tá o que o seu orixá quer o que o seu orixá está buscando o que o seu orixá está dizendo para você você não sabe você está escutando todo mundo menos eles então fazer um bom oráculo entender seu ori entender sua espiritualidade separar o que é orixá de entidade porque você está fazendo uma salada de fruta e daqui a pouco você não vai saber nem quem é você depois disso tratar a sua força espiritual com respeito e aí as coisas vão fluir e vão dar certo ok tem mais alguém ainda alô sim alô o que eu falo é Luciane Oi Luciane sua data de nascimento sua pergunta fez do 1 de 75 a minha pergunta é esse ano de 2024 será bom financeiramente e do lado do amor também vamos ver aqui o que a odologia tem para dizer tá certo ok obrigada olha só minha querida pela sua data de nascimento fala da necessidade de você destravar a sua espiritualidade porque você deve ter feito muitos acordos espirituais tá e a chuva apagou isso e hoje você não está conseguindo cumprir suas necessidades você não está conseguindo cumprir com o seu destino aqui na terra você não está conseguindo enxergar quem é você realmente então você primeiro tem que procurar um bom oráculo para você desenvolver esses dois caminhos porque são caminhos conflitantes você está vivendo entre o mundo espiritual e o material você não sabe o que é espiritual e você não sabe o que é material então as duas energias estão chocando e fazendo você perder a oportunidade de crescer tá certo e vamos Renata dar nossas considerações finais porque a gente sempre passa do horário daqui a pouco o dono bate na gente peraí a Karina Amanda se ela estiver ainda aí na live fica que eu vou falar para ele fazer sua odologia que eu estou segurando aqui tem tempo já então depois eu vou estar aqui no Instagram né falando com todo mundo fazendo aí as odologias e dando atenção para vocês mas eu preciso que vocês compartilhem essa live que vocês mandem para os amigos porque a gente está aqui de graça fazendo nada né vamos lá compartilhar vamos ajudar aí gente chamar a pombalgia na frente de vocês e eu quero agradecer a todos vocês por essa quarta-feira uma hora de programa respondendo as perguntas de vocês e mostrando a verdade se você é o cara Nutella vai assistir alguma coisa aí nas redes sociais se você é o cara raiz que quer solução que está buscando toda quarta-feira às 19h30 programa conhecimento do ser abrindo seus olhos falando a verdade gosta quem gostar quem não gostar tem um monte de canal por aí vocês podem entrar agora se você quer a verdade e solução da sua vida e você valoriza você e você valoriza a espiritualidade 19h30 eu estou aqui para resolver com toda certeza e vem participar com a gente do ritual de Océ Onan vai ser muito bom para você chama a gente no whatsapp que eu vou explicar cada detalhe achem seus caminhos e até quarta-feira que vem com o programa conhecimento do ser achem me cortou viu gente aqui cortei a Renata está com sono hoje eu cortei eu estou com sono eita